Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos no domingo a Páscoa da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Durante esta semana, chamada oitava da Páscoa até o próximo domingo Nós vivemos como se fosse um único dia, o dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo Além disso, nós temos 50 dias, do dia de Páscoa até o dia de Pentecostes Nos quais a igreja nos ajuda a aprofundar o conhecimento de Cristo ressuscitado Nos ajuda a viver o seguimento de Jesus e portanto a redescobrir a nossa fé cristã Especialmente através das orações que serão aprofundadas durante este período Para o conhecimento maior de nosso Senhor Jesus Cristo Através do conhecimento dos sacramentos Portanto, aquilo que nós recebemos do Cristo ressuscitado Nós queremos conhecer mais e mais Mas eu pensei em conversar um pouco com você A partir de coisas que acontecem por aí pelos grandes noticiários Nós vivemos num mundo que já é paganizado Você percebe, por exemplo, a linguagem dos meios de comunicação? Uma grande revista, nessa semana, coloca uma matéria sobre a ressurreição E ao lado dessa matéria coloca uma proposta de uma vida sem religião e sem fé Na linha de um tipo de esoterismo As duas coisas são colocadas uma ao lado da outra Uma comparação que eu faço é como se estivéssemos diante das gôndolas dos supermercados E aí você vai oferecer aos clientes e estes escolherão aquilo que lhes agrada mais Uma matéria de jornal referindo-se a Páscoa diz assim Os cristãos de Roma acreditam que Jesus ressuscitou Eu tomei então consciência de que é necessário refletir um pouco mais e ajudar a todos nós A mim em primeiro lugar e a todos que conversam comigo através deste programa A respeito das verdades da nossa fé O ponto de partida é a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar a todos Toda missa nós ouvimos sangue derramado por vós e por todos Todos os homens e mulheres de todas as gerações estão incluídos no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo E é aquilo que nós acreditamos Ora, se o mundo é paganizado, não podemos desanimar Pensemos, por exemplo, quando São Paulo, anunciando a verdade da ressurreição de Cristo Fez as suas viagens Quando São Paulo chega a Atenas, quando ele fala da ressurreição E as pessoas dizem, bom, depois nós o ouviremos falar deste assunto Porque era muito difícil alguém imaginar que a morte viesse a ser vencida E este é um ponto fulcral importantíssimo da nossa fé cristã A certeza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo E a certeza da nossa ressurreição Porque a semente de vida eterna foi plantada no coração de cada um de nós Eu fui buscar algumas afirmações do Catecismo da Igreja Católica Para nós conversarmos no dia de hoje Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos Rezamos assim no credo E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos É o nosso assunto dessa semana Diz o Catecismo da Igreja Jesus desceu às regiões inferiores da terra Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu É o texto citado no Catecismo da Carta aos Efésios Capítulo 4, versículos 9 a 10 O símbolo da fé, o símbolo dos apóstolos que nós rezamos nas missas Confessa a descida de Cristo à mansão dos mortos E a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia Porque na sua Páscoa é da profundidade da morte Que ele faz jorrar a vida Jesus Cristo, vosso Filho, conversamos com o Pai do Céu Que ressuscitando de entre os mortos Iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz E vive glorioso pelos séculos dos séculos Amém Desceu à mansão dos mortos Vamos entender essa realidade Numa versão antiga do credo Nós dizíamos desceu aos infernos Não é o inferno no sentido do lugar da condenação Mas essa situação em que as pessoas se encontram As frequentes afirmações do Novo Testamento Segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos Pressupõem que anteriormente à ressurreição Ele tenha estado na mansão dos mortos Quer dizer, ele desceu a essa chamada morada dos mortos Este é o primeiro sentido dado pela pregação apostólica A descida de Jesus à mansão dos mortos Jesus, o que quer dizer isso? Ele conheceu a morte como todos os homens E foi ter com eles a morada dos mortos Porém, desceu de lá como salvador Proclamando a boa nova Aos que ali estavam aprisionados Essa é a afirmação da nossa fé cristã A morada dos mortos A que Cristo morto desceu É chamada na escritura Como eu lembrava agora mesmo Os infernos, Sheol ou Hades Porque aqueles que aí se encontravam Estavam privados da visão de Deus Era a forma que eles tinham para compreender essas realidades Tal era o caso de todos os mortos Maus ou justos Enquanto esperavam o Redentor E que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica Como Jesus mostra Na parábola do pobre Lázaro Era o recebido no seio de Abraão Foram precisamente essas almas santas Que esperavam ser libertador no seio de Abraão É uma forma de falar dessa morada Que Jesus Cristo libertou Jesus não desceu a mansão dos mortos Para de lá libertar os que já tivessem sido condenados Nem para abolir o inferno da condenação Mas para libertar os justos Que o haviam precedido A primeira carta de São Pedro No capítulo 6 Versículo O capítulo 4 Versículo 6 Diz que a Boa Nova Foi igualmente anunciada aos mortos A descida a mansão dos mortos É o cumprimento até a plenitude Do anúncio evangélico da salvação É para reaforçar a nossa convicção De que Jesus é o salvador De todos os homens e mulheres Que vêm a essa terra Do primeiro até o último nascido Quando o Senhor voltar E o que acontece E professamos a nossa fé É a última fase da missão messiânica de Jesus Fase condensada no tempo Mas imensamente vasta No seu significado real De extensão da obra redentora A todos os homens de todos os tempos É para dizer que Jesus quer redimir a todos Porque todos aqueles que se salvaram Se tornaram participantes Da única redenção de nosso Senhor Jesus Cristo Aquilo que aconteceu no tempo A sua morte Depois da sua ressurreição Atinge a todos os homens e mulheres Como oferta de salvação Dada, é claro Dependendo da resposta Da liberdade De todos estes homens e mulheres Cristo Desceu aos abismos da morte Para que os mortos Ouvissem a voz do Filho do Homem E os que a ouvissem Vivessem Jesus Que é o príncipe da vida Pela sua morte Reduziu a impotência Aquele que tem o poder sobre a morte O diabo E libertou a quantos por meio da morte Se encontravam sujeitos a servidão Durante a vida inteira É o ensinamento da carta aos hebreus No capítulo 2 Versículos 14 a 15 Desde agora Cristo ressuscitado É que detém em suas mãos As chaves Da morte E do Hades E ao nome de Jesus Todos se ajoelhem No céu Na terra E nos abismos Onde ficam os mortos Esta é a nossa fé Há poucos dias A igreja Na sua oração No sábado santo Tomava um texto Antiquíssimo De uma humilha Dos primeiros séculos Da igreja Um grande silêncio Reina hoje sobre a terra Um grande silêncio E uma grande solidão Um grande silêncio Porque o rei dorme A terra estremeceu E ficou silenciosa Porque Deus adormeceu Segundo a carne E despertou os que dormiam Há séculos Ele vai à procura de Adão Nosso primeiro pai A ovelha perdida Quer visitar os que jazem Nas trevas E nas sombras da morte Vai libertar Adão Do cativeiro da morte Ele Que é ao mesmo tempo Seu Deus E seu filho Eu sou o teu Deus Que por ti Me fiz teu filho Desperta tu que dormes Porque eu não te criei Para que permaneças Cativo no reino dos mortos Levanta-te De entre os mortos Eu sou a vida dos mortos Quando nós dizemos no credo Desceu a mansão dos mortos Esta é a fé Que a igreja professa Nosso Senhor Completa Toda a realização Do seu mistério De salvação Oferecido à humanidade Indo ao encontro Daqueles que Repousavam A expressão Que nós usamos E que a Bíblia usa tantas vezes Aquele que repousavam Na mansão Dos mortos Assim nós vamos Conhecendo mais ainda A nossa fé E vamos adiante Depois Porque Nós refletiremos Sobre o que significa A ressurreição Dos mortos Que faz Parte Da nossa Profissão de fé Permaneça Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós estamos Vivendo a semana Da Páscoa A oitava da Páscoa E a igreja não para Temos muitos acontecimentos Que pedem a nossa participação E o nosso envolvimento A coordenação Das pastorais sociais O ministério da caridade Em nossa arquidiocese Sob a eficiente coordenação Do padre Bruno Sec Promove No próximo final de semana E vale ao convite Que faço a você E a tantas pessoas Interessadas Num tema De grande importância Promove o Fórum Arquidiocesano Sobre a violência urbana Nos dias 11 e 12 de abril O evento se reveste Na maior importância Porque quer ajudar A população E nós da igreja A entendermos a realidade urbana Com as grandes variações De violência Que vitimam a população E buscar entender As suas causas geradoras Como resultado do fórum Será elaborado um documento A ser encaminhado Às autoridades competentes Com sugestões e exigências No combate a essa violência E o convite é que você Participe conosco Deste evento De grande importância Ele vai acontecer De 8 às 18 horas Incluindo o almoço E no dia 11 de abril Lá no centro social Da paróquia de Fátima Antônio Baena Entre Avenida Romulo Maiorana E Duque de Caxias Depois no dia 12 de abril Continua de 8 às 12 horas Os destinatários Todas as paróquias Da arquidiocese E as entidades Todas interessadas Em contribuir Com a sua reflexão No debate Sobre este assunto A contribuição A ser dada Para alimentação Será a do almoço E três pequenos lanches E a pessoa Dá uma ajuda De 10 reais Para adquirir Esta alimentação Que será Colocada à disposição Durante o evento E é muito importante Que todas as paróquias Mandem os seus representantes Nós tantas vezes Reclamamos E com muita razão Respeito da violência Que ocorre Em nossas cidades E precisamos Buscar as soluções Precisamos contribuir Como cidadãos E cidadãs Que somos Contribuir também Com as nossas Autoridades A fim de que Encontrem As formas adequadas De superação Desta violência Crescente Em nossas Comunidades Em nossas cidades Portanto Eu peço Aos paróquios Que se interessem E que enviem Pessoas que possam Participar Deste seminário O Ministério da Caridade De nossa arquidiocese Está se envolvendo muito E teremos Vários eventos Proximamente Para aprofundar Este conhecimento Esta reflexão A respeito Das questões Que dizem A respeito A nossa vida Da sociedade E é importante Que todos nós Participemos adequadamente No sábado Dia 11 de abril Às 17 horas De Roma O Papa Francisco Apresentará A bula De convocação A proclamação Do ano santo Da misericórdia Que será aberto Neste ano No dia Da Imaculada Conceição E se estenderá Até o outro ano Na festa De Cristo Rei Nós informaremos Pouco a pouco O como Este ano santo Será vivido Também Em nossa arquidiocese Aliás Nas semanas Que se seguem Ao segundo domingo Da Páscoa Padre André Teles Fará este programa Conversa com o meu povo Porque nós os bispos Estaremos na Assembleia Nacional dos Bispos Do Brasil Em Aparecida E eu pedi ao Padre André Que procurasse Aprofundar Com todos os nossos Telespectadores O conhecimento A respeito De jubileu De ano santo E da proposta Do ano santo Da misericórdia Que o Santo Padre Vai apresentar Neste próximo sábado E no domingo E no domingo Dia 12 Nós teremos Na parte da manhã A procissão De Jesus Misericordioso Em direção A catedral Vamos começar Lá na paróquia De São José E a procissão Se dirigirá Até a catedral Onde eu celebrarei Concelebrando Com os bispos Esta missa Da festa Da divina misericórdia Que vai se consolidando Cada vez mais Na nossa arquidiocese Como um evento De grande significação Todos os anos No segundo domingo Da páscoa Então todos estão Convidados a participar Conosco Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luísa Carvalho Aqui de Belém Perguntou O que significa Tu és pó E ao pó retornarás Luísa Quando nós morremos Nós sabemos Que esta carne Pouco a pouco Ela é destruída Depois de algum tempo Na maior parte Dos casos Só se encontra ali O que O resto Tu és pó E ao pó retornarás Então Sabemos que A nossa carne Ela vai ruir No entanto A nossa fé Cristã Professa que Dos mortos Nós ressuscitaremos Com um corpo glorioso Semelhante ao corpo De Jesus Cristo Ressuscitado Por isso Por isso Isso não é Não é reencarnar Marcela A sua pergunta Ela completa Aquilo que A Luísa Carvalho Também perguntou Quando nosso Senhor Ressuscitou Ele se manifestou Dizem os evangelhos De várias Formas No tempo Das aparições Aquele período Logo depois Da ressurreição Do Senhor E aliás São os evangelhos Que nós Ouvimos Nas missas Durante esta semana Ele apareceu Madalena achou Que era um jardineiro E ela queria Segurar Jesus E disse Não me toques Corpo glorioso É um corpo diferente Para mostrar Que era ele mesmo Ele até comeu Junto com seus apóstolos Mas as portas Estavam fechadas E Jesus entrou Ah Então aqui Existe uma diferença O corpo glorioso O corpo Ressuscitado E que não significa Reencarnação Reencarnação É voltar A vida Desta Terra Depois Como a gente Diz assim Bom então Tem que se purificar É assim Que as pessoas Que professam A fé na reencarnação As quais respeito Mas digo Que não é essa Fé cristã Pensam Que a pessoa Tem que voltar A essa terra Nascer Numa outra pessoa Para depois Continuar a purificação Não Nós cristãos Acreditamos Que o nosso Salvador e Redentor Purificador Salvador Em todos os sentidos É um só É nosso Senhor Jesus Cristo E que cada homem Morre uma só vez Como ensina A carta aos hebreus E eu já Exaustivamente Insisti Em nossas conversas Através deste programa Ludmila Aparente Ela é de Quaraci Pergunta Sobre o dom Das línguas Pergunta aliás Recorrente E eu respondo Com muito gosto Justamente para Ajudar as pessoas Porque é um assunto Que tantas vezes Provoca O desejo De conhecimento E a curiosidade Das pessoas Santo Agostinho Fala que quando a gente Está muito contente E a comparação Que ele fazia Era uma pessoa Voltando Do trabalho No campo Com o feixe Dos seus Produtos Da colheita As costas Essa pessoa Está tão feliz Que começa a cantar Olar Não com sons Não com palavras Mas com sons E ele diz Também a nossa fé A colheita Na qual o dom Do Espírito Acontece Nos leva a rezar Ou a cantar Quando as nossas Palavras Não são suficientes Aí lembremos São Paulo Os romanos O Espírito Vem ao auxílio De nossa fraqueza Então nós Cantamos Ou rezamos Muito mais Do que com palavras Com sons Esta é a oração Em línguas Um outro dom Glossolalia Que é reconhecido Por São Paulo Também no Novo Testamento A pessoa Falar em línguas Estranhas E ele diz É preciso ter alguém Que interprete Então são duas Compreensões A respeito Do dom de línguas Uma é a oração De línguas Mais comum Bonito Importante Leva as pessoas A louvar o Senhor Mais do que Com palavras Com sons Outro É o fato Desse dom Das línguas No sentido Das pessoas Falarem línguas Diferentes Que é mais raro E São Paulo Recomenda Precisa ter alguém Que interprete Sérgio Calado Sérgio Calado De Belém Por que rezar a Maria Se Jesus É o mediador Ninguém me impede De rezar A Jesus Aliás a oração Cristã É muito bonita Porque é Por Cristo Ao Pai No Espírito Santo Ou na ordem Da Trindade Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Mas se eu abro A Sagrada Escritura Eu vejo Que Nossa Senhora Lá nas bodas De Caná Levou as necessidades Das pessoas A Jesus E aí Sérgio Se eu lhe digo E acho que você Pode fazer isso Se eu lhe digo Reze por mim Ou se eu digo Vou rezar por você Tenha certeza Que você vai gostar disso Ou como O Papa Toda hora Agora na Pásco Ele repetiu outra vez Rezem por mim É uma oração De intercessão Nossa Senhora Ela pode rezar Por nós Agora mãe é mãe Não é? Mãe é mãe E por isso Ela no céu Reza por nós E como Jesus do alto Da cruz A entregou Para João E João A Maria Então Nós com muito gosto Confiamos Na oração Da Virgem Maria Que leva As nossas necessidades A quem é O Salvador Porque Maria Não é salvadora Quem é salvadora É Jesus Cristo Quem é Redentor É Jesus Cristo Ela participou Colaborou De uma forma estreitíssima Mas é Jesus Cristo É que é o Senhor E o Salvador E Nossa Senhora Nunca quis Nunca pretendeu Ficar no lugar Do seu filho Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto